Durante 2023, principalmente no segundo semestre, acho que a peça que foi mais pedida pela torcida do Atlético foi um treinador mais pesado, um treinador que tivesse um currículo mais relevante, um treinador que tivesse um significado maior no futebol, porque o Atlético vinha de apostas de treinadores inexperientes, que podemos dizer assim, a experiência não foi tão bem sucedida. Então o torcedor ficou até num certo receio, né? Ah, o Wesley vai continuar, o Atlético vai apostar no Juca, acabou que o clube foi atrás de um treinador com uma história no futebol, treinador de Copa do Mundo, um treinador que tem uma bagagem que eu considero muito positiva, apesar de trabalhos recentes não tão bons, que foi o Juan Carlos Osório. E antes de começar a temporada, eu vou contar alguns bastidores pra vocês, eu já consigo afirmar que o Osório é um personagem mais importante pro Atlético do que parece. Porque é natural a gente olhar pra um treinador e falar, putz, esse cara é uma peça importante, é o cara que mais influencia outras peças, é o cara que tem mais impacto em relação às outras peças. Acho que ninguém num clube de futebol tem tanto impacto quanto um treinador, já que influencia 35 pessoas ali diretamente. Acho que nem o presidente, porque não é um trabalho tão direto. Então, ele já tem todo o peso do cargo. Ele já tem toda a pressão porque é um cara que chega no ano do centenário precisando da resposta depois de um ano de muitas decepções. Mas, contando alguns bastidores pra vocês, eu fui conversar com alguns atletas e eles me falaram, cara, o treino com Osório a um é absurdamente pegado, é disputado, é competitivo e o treino sem o Osório é outro. É um treino fofo. É o famoso treino fofo. Os jogadores não se comprometem tanto, não tem tanta cobrança, não tem tanto pulso. Então, a impressão que eu tenho é, o Atlético substitui basicamente o Alexandre Matos pelo Márcio Lara, nesse cargo de diretor executivo de futebol, podemos dizer assim. Um cara que não tá tão no lado técnico da coisa, tá muito mais voltado à parte de negócios. E, em relação ao diretor de futebol, a vaga continua aberta. É uma cobrança que a gente faz desde a saída do Filipão, levando em consideração que a gente não aprovava o trabalho do Filipão. Então, acho que, de alguma maneira, é mais um ponto de cobrança que a gente tem aqui, um cargo tão importante que permanece vazio. Só que a chegada do Osório, ela é tão relevante, ela é tão diferente do que o Atlético tava acostumado, que o que a chegada do Juan Carlos Osório acaba gerando? Um pulso firme, ao ponto de suprir, de alguma maneira, até essa questão do diretor de futebol. Então, é um Atlético que tem o homem forte do futebol, não o diretor. O homem forte do futebol do Atlético é o Juan Carlos Osório. Então, sem o Juan Carlos Osório, não tem nenhum substituto de pulso tão forte internamente. Sem o Juan Carlos Osório, volta a ser um Atlético comandado por auxiliares, volta a ser um Atlético comandado por profissionais inexperientes. E a gente sabe que, com esse grupo de jogadores, a gente precisa estar sempre apertando. A gente sabe que, com esse grupo de jogadores, precisa estar sempre existindo uma cobrança muito forte, porque é um grupo que desliga. E eu acho que esse grupo não pode se permitir desligar novamente. Esse grupo desligou na reta final da temporada passada. E a gente viu no que deu. Não é um grupo tão bom que se garante no modo desligado. Talvez o Flamengo, o Palmeiras, se garanta, o Galo se garante. Mas o Atlético, ele precisa estar sempre competindo muito. Ele precisa estar sendo sempre uma equipe absurdamente intensa, como Osório gosta de falar. Porque, sem isso, é uma equipe que vai ficar pra baixo da tabela. Vai ficar pra baixo em comparação aos adversários. Porque vai ter sempre gente com o famoso, como diria o professor Luxemburgo, pica apontada pro chão. Então, eu vejo o Osório como vital na temporada do Atlético, na hora de, ó, vou fazer uma piadinha estilo Globo Esporte. Não deixe a peteca cair. Porque se a peteca do Atlético cai, mais uma vez a gente vai ver um Atlético fracassando na temporada. Mais uma vez a gente vai ver um Atlético insuficiente na temporada. Esses jogadores, sozinhos, eles não batem no peito e se garante. Esse grupo precisa ter aperto. Isso eu falo da parte disciplinar, mas que interfere em absolutamente tudo. Na parte mental, na parte técnica, na parte tática. Porque tudo depende de disciplina. Eu recentemente tava vendo uma entrevista do Alex Grimaldo, que é um dos melhores laterais do mundo na temporada, né? Lateral do, do Bailever Kielsen. E ele bateu na tecla. O grande ponto de destaque do Xabi Alonso é conseguir fazer o nosso grupo ser um grupo disciplinado. E até agora, com o Osório, o Osório ele também tá fazendo o grupo do Atlético ser um grupo disciplinado. A questão é, e quando não tiver o Osório? Por exemplo, o Osório precisou ir pra Colômbia. E aí? Esses caras, eles vão conseguir? Aparentemente, tá mais pro não do que pro sim. Então, óbvio que a parte tática do Osório é importante. A parte de estratégia de jogo. Eu tô super curioso como o Atlético vai se portar dentro de campo. Eu tô super curioso pra entender como o Atlético vai optar jogar. Eu acho que o Osório, ele é um técnico tão plural, que ele deixa essa questão ainda em aberto. Mas eu tô convicto que sem o Osório, a parte competitiva do clube não existe. Porque até as lideranças do Atlético, em relação aos jogadores, eu não confio nesse aspecto. Eu acho que são lideranças importantes, mas principalmente lideranças em questão de exemplo. Não lideranças em questão de serem líderes vocais e fazerem o grupo ir junto com eles. Mas, o Pablo vai ser um bom exemplo. O Fernandinho vai ser um bom exemplo. O Thiago Heleno vai ser um bom exemplo. Mas não vão ser caras que vão motivar o grupo, vão fazer o grupo pegar fogo. O Atlético, ele precisa pegar fogo. O Atlético precisa ser um time que quer o tempo inteiro. E o responsável por fazer o Atlético querer o tempo inteiro é o Juan Carlos Osório e só. É o único cara capaz de fazer isso no clube. Porque se ficasse só na parte tática, técnica, seria um Wesley da vida. Um bom treinador, alguns bons conceitos e pá. Mas, a capacidade de motivar, a capacidade de incendiar, a capacidade de mobilizar o grupo, que é o grande diferencial. E é a partir dessa mobilização, desse fogo, dessa capacidade de ver os jogadores sempre acesos para os desafios da temporada, que eu olho e vejo. O Atlético, ele precisa do Osório. O Atlético precisa e muito do Osório. Sem o Osório, vai ser um time novamente insuficiente. E o Atlético precisa ser suficiente. O Atlético já se permitiu ser mais insuficiente do que deveria em 2023. Então, assim, todo o respaldo e apoio ao trabalho do professor Osório. Vocês sabem que eu sou um fã de trabalho a longo prazo. Mas, mais do que nunca, eu acho que o trabalho de um treinador no Atlético precisa ser respeitado, exaltado, respaldado, tudo o lado possível. Valeu? Tamo junto a nós.